Olá! O que é que tem na sopa do neném? Será que tem? Será? Olá, crianças! A Pro está chegando aqui com essa música que é para animar a nossa aula, né? A gente está na semana da criança e a Pro preparou algumas atividades para vocês, tá certo? Então, bastante animação aí, porque a aula de hoje promete! Vamos lá, então, começar a nossa aula? Então, para começar a nossa aula, a Pro já trouxe uma musiquinha, a Pro já trouxe um pouquinho de arte para vocês e a gente vai continuar nesse clima de arte, tá certo? Nossa aula de hoje, olha o nome dela, Pintando 7. Quem aí pinta o 7? Quem aí pinta bastante? Olha, a Pro colocou aqui até um gif, bem animadinho, pintando uma tela, pintando quadro, usando bastante tinta, porque a nossa aula de hoje vai ter atividade prática, certo? É a aula de número 67 e vai envolver a área de linguagens, tá bom? Então, vamos lá conhecer a nossa aula de hoje. Quem está animado? Quem está animado? Levanta o dedo. Vamos lá, então? Vamos lá! A nossa aula de hoje, ó, a gente vai precisar de alguns materiais. Olha aqui na mão da Pro, alguns dos materiais que nós vamos precisar, ó, tinta. Então, já providencie aí se você tiver tinta, tá certo? Vamos precisar também de lápis de cor, ou se você não tiver lápis de cor, pode usar giz de cera, pode usar também, ó, hidrocô, canetinha, lápis, o que você tiver aí, e papel, tá certo? Se você só tiver a tinta, pode usar só a tinta. Se você não tiver tinta, a Pro já ensinou em outras aulas, né, como é que vocês podem confeccionar a tinta caseira de vocês, né? Vocês podem usar papel crepom, né? Tirar a tinta do papel crepom e mistura com um pouquinho de cola. Ou vocês podem pegar uma plantinha, né, lá, uma folha, uma plantinha do jardim aí, do quintal. Amassa direitinho aí, vocês vão conseguir a cor verde. Ou se tiver beterraba aí na casa de vocês, vocês podem fazer, né, pedir à mamãe um pedacinho da beterraba, e ela sai aquela cor bem violetinha. Vocês podem também fazer, né, pedir à mamãe um pouquinho de corante, ou um pouquinho de açafrão, né? Aí dilui com um pouquinho de água, coloca uma gotinha de água, um pouquinho de cola, né, mistura, e aí você vai conseguir uma tinta caseira, tá certo? Então, já prepara esses materiais aí, deixa guardadinho, que no final da aula nós vamos utilizar, tá certo? Então, vamos lá pra nossa aula? Vamos lá, ó. Pra começar, a gente vai ler esse livro. Olha só a capa do livro, se não tem tudo a ver com o tema da nossa aula de hoje, Pintando 7, tudo a ver. Ó, vamos analisar a capa do livro? A gente vê aqui, ó, umas mãos, né, duas mãos, a marca, né, de duas mãos, a gente vê alguma, os detalhes, né, formando os olhos. Vocês acham que nessa capa aí tem algum, tem o que aí representando? Né, que as mãos representaram o que? Parece um animal, né, um caranguejo, eu tô vendo um caranguejo, o que é que você tá vendo? Coloca aí nos comentários o que é que você tá vendo, né, ó, tem umas conchas, então pode ser que seja realmente algum animal que viva lá no mar, né, então pra pró é um caranguejo, e pra você, coloca aí. O nome desse livro é Usando as Mãos, Contando de 5 em 5. Como assim de 5 em 5, pró, é, olha aí sua mão, conta aí os dedos da sua mão, quantos dedos tem, ó, um, dois, três, quatro, cinco, né, que nós já vimos naquela aula dos dedinhos, o nome dos dedos, né, o mindinho, o anelar, o maior de todos, o furabolo e o mata-piolho. Lembra que a gente fez uma aula sobre o nome dos dedinhos? Pois é, a gente vai utilizar agora nossas mãos, né, então como a gente tem 5 dedos nessa mão, mais 5 dedos nessa outra mão, quantos dedos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, se eu tenho 5 aqui, mais 5 nesse lado aqui, quantos eu tenho no total? Ó, eu tenho 5 aqui, então já guarda aqui, ó, na cabecinha, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nós temos 10 dedos no total. Então a gente já guarda de cor, de cabeça, ó, que tem 5 dedos nessa, mais 5, 10, né, essas tem 10. E aí a gente pode ir contando de 5 em 5, ó, 5, 10, 15, 20, né, e é isso que a gente vai ver aqui no livro agora, tá certo? A pró vai compartilhar com vocês a história de hoje. Então já senta aí daquele jeitinho que vocês já sabem, que a pró já conversou com vocês, né, o jeitinho que vocês, é, pra vocês assistirem a contação da história. Então vamos lá? Usando as mãos, contando de 5 em 5. Essa história foi feita por Michael Dow, com a ilustração de Todd Oren, tá certo? Hora de fazer arte com as mãos. Olha só os materiais, os hidrocores, né, giz de cera, tesoura, você pode usar também, ó, a tinta, né, que tá aqui no pratinho, o papel. O que a gente vai fazer hoje? Cinco dedos fazem uma mão sorridente, olha que linda a mãozinha sorridente. Dez dedos fazem um caranguejo azul, olha, igual que tá na capa, né, só que esse é um caranguejo azul. Quinze dedos fazem as folhas secas de uma árvore, ó, cinco, dez, quinze. Quantas mãos, ó? Uma, duas, três mãos. Vinte dedos fazem lindas borboletas, ó, cinco, dez, quinze, vinte. Quantas mãos, ó, uma, duas, três, quatro. Vinte e cinco dedos fazem lulas nadando pelo oceano, ó, cinco, dez, quinze, vinte, vinte e cinco. Quantas mãos, ó, uma, duas, três, quatro, cinco mãos. Trinta dedos fazem perus se trombando, cinco, dez, quinze, vinte, vinte e cinco, trinta. Quantas mãos, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Trinta e cinco dedos fazem fantasmas assustadores. Cinco, dez, quinze, vinte, vinte e cinco, trinta, trinta e cinco. Quantas mãos, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Quarenta dedos fazem chifres de alces, ó, cinco, dez, quinze, vinte, vinte e cinco, trinta, trinta e cinco, quarenta. Quantas mãos, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Quarenta e cinco dedos fazem um jardim florido. Cinco, dez, quinze, vinte e cinco, trinta, trinta e cinco, quarenta, quarenta e cinco. Quantas mãos no total, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Cinco, dez, cinquenta dedos fazem um trabalho de classe muito legal. Olha só toda a arte que foi feita. Vamos contar quantas foram feitas, ó? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete artes. Sete artes. Olha que bacana. Curtiram a história? Bem legal, né? Interessante a gente ver os formatos que nós conseguimos fazer com as nossas mãozinhas. Usando tinta, usando papel, né? Usando também a caneta, o hidrocor, o lápis, para decorar os bichinhos que nós fizemos, tá certo? E agora a gente vai conhecer alguns autores que pintaram sobre a infância, né? A gente viu a arte que nós mesmos podemos fazer com nossas mãos, mas existiram e ainda existem autores, pintores, né? Que fazem arte para a infância, né? Para crianças como vocês. Vamos conhecer? Deixa a Pró parar aqui e a Pró vai compartilhar os autores, tá certo? O primeiro autor que nós vamos ver é o autor Ivan Cruz. Já ouviram falar dele? Ele nasceu no Rio de Janeiro e ele morava numa comunidade, né? E brincava de várias coisas que eu tenho certeza que vocês brincam aí hoje, quando ele era criança. E ele resolveu fazer as pinturas daquelas brincadeiras que ele fazia quando ele era criancinha, assim como vocês. Vamos ver as obras de Ivan Cruz. A arte dele é uma arte bem divertida, bem colorida. E a Pró vai mostrar para vocês aqui agora. Olha só que tela interessante que Ivan Cruz faz. Olha duas crianças, olhem as cores, observem as cores que ele explora. Olha o vermelho, né? A gente vê ali a casa, o laço da menina, o vestido, né? O vermelho bem forte. A gente vê o verde também, azul, amarelo, né? A camisa do menino, um azul, um tom de azul bem bonito. Então, que brincadeira será que Ivan Cruz está representando nessa tela? Coloca aí nos comentários. Qual é a brincadeira que você acha que ele está representando? Você já brincou com essa brincadeira? O, é uma brincadeira de telefone, né? Té, depois do té a gente escreve que pedacinho? Té, lé, ó, lé. Vamos ver o que a gente já escreveu? Té, lé, fô, mi. Telefone. Telefone, ó, sem fio. Apesar de que ele tem um fio, né? Mas não é aquele telefone de verdade. Olha só, telefone sem fio. Vamos ver outra obra de arte que Ivan Cruz fez? Vamos lá, ó. Que brincadeira será essa que ele está representando aí nessa tela? Duas crianças. Novamente, percebam, ó, agora ele não usa mais o azul clarinho. Ele usa um azul mais fechado, né? O vermelho também. O verde. Será que ele quis representar, né? Por que será que o azul desse daqui está mais clarinho? E esse azul está mais escuro? Pensem aí um pouquinho. Por que será? A proacha, que é porque aqui ele está representando já a parte da noite, né? Lá estava mais de dia. E aqui está mais ao entardecer, ao anoitecer. E qual é a brincadeira que essas crianças estão brincando? A brincadeira de... Bola, bolha de sabão. Bo, ó, B, ó. Bolha. Lha. Como é que eu escrevo Lha? Lembra? A gente já escreveu Lha aqui outras vezes. Vamos escrever juntos, ó. Lha. Lê. H. A. Bolha. Aí, para a gente escrever o de sabão, a gente tem que dar um espaço, tá certo? Porque são palavras separadas, ó. Bolha. De. Sabão. Então, a proacha tem que dar um espaço entre elas, ó. Bolha. De. Como é que eu escrevo de? De. 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 Tem o som do I, mas a gente não escreve com I, a gente escreve com a letra E, certo? Bolha de sabão, ó. Sa. Sa. Sabão. Olha só como é que escreve sabão. Bolha. Bolha de sabão. Já brincaram de bolha de sabão? Olha, ele representou aqui, ó, as bolinhas. Interessante que ele pinta parecendo que é uma bolinha mesmo, né? Fica bem real. Bolha de sabão. Vamos pro próximo quadro? E essa brincadeira? Eu tenho certeza que tem gente aí em casa que também curte demais essa brincadeira, ó. Mais uma vez, as cores que Ivan Cruz usa sempre são, né, cores bem fortes, né? Vermelho, amarelo, azul. As cores primárias, né? E usa algumas cores secundárias, né? Que são aquelas coisas que a gente mistura. Então, se você misturar o amarelo com o vermelho, vai dar o laranja, né? Se você misturar outras cores, as cores primárias, elas vão formando outras cores, né? Então, o Ivan Cruz, ele usa bastante, né, as cores primárias. Então, ele tá representando o quê aqui? Que brincadeira é essa? Ele tá representando a brincadeira de pipa, né? Ou raia. Tem crianças que se chamam de raia, né? Vamos escrever pipa? Pi-pa. Bem fácil, né? Pipa. Ó, a pipa. Quantas crianças a gente observa aqui, gente, nessa tela, ó? Uma, duas, três. Quantas pipas? Contem aí. Três também, ó. Uma, duas, três. E eles estão brincando aonde? Numa rua, né? E aí, lembrando que a gente tem que ter cuidado, né? E aqui, vocês observam que não tá passando carro. Eles estão brincando numa área que não tá passando carro. Então, tem que ter cuidado toda vez que você for brincar de pipa. Tá certo? E quantas casas a gente observa lá ao fundo? Vamos ver? Ó. Uma, duas, três. Quatro casas. Exatamente. Vamos ver outra brincadeira, outra tela. Que brincadeira é essa? A Pró já ensinou aqui na aula. Vocês conseguiram fazer aí na casa de vocês? Que brincadeira é essa? É a brincadeira de... Da amarelinha. Ó, e ele até pintou ela da cor, que é o nome dela. Amarelinha, certo? E mais uma vez, as cores, ó, que ele utiliza, né? E agora, a gente tem quantos personagens aí na tela? A gente tem duas, né? E uma das meninas está carregando uma boneca, né? Que tá lá brincando com ela. Vamos escrever amarelinha? Vamos lá, ó. A-ma-re-linha. Então, tem vários pedacinhos e a gente tem que ir escrevendo cada um deles, ó. O primeiro, é... A Pró vai colocar aqui do ladinho, ó. Tá Pró vai escrever bem grandinho pra vocês observarem. Vamos lá? A-ma-re. Ó, re e o e. A-ma-re. Depois, li-ó. A-ma-re-linha. Ó, ne-h-a. Se eu não colocar o H, fica amarelinha. Certo? Pra ter o som do in-há, a gente tem que colocar o H antes, tá certo? Ó, amarelinha. Ok? Vamos conhecer outro autor? Então, a gente conheceu as obras de Ivan Cruz, né? Pró vai voltar aqui rapidinho pra vocês verem, ó. Ivan Cruz, com o pincel dele. O telefone sem fio. A bolha de sabão. A pipa. E a amarelinha. Aqui é outro pintor brasileiro, que é o Cândido Portinari. Ó, o tanto de pincel que ele tá lá no fundo, ó. Percebam. Outra brincadeira que ele utilizou. Ele não é da mesma época que Ivan Cruz, né? A gente percebe até pela foto, né? De Cândido Portinari. É uma foto bem mais antiga que a de Ivan Cruz. Eles viveram em épocas diferentes. Observem a forma como Ivan Cruz pintava, né? A cor é diferente. Já não é aquele tom mais forte, né? Que Ivan Cruz usava. E aí, eles tão brincando de quê, gente? Vocês gostam dessa brincadeira? É a brincadeira da gangorra. Vamos escrever, ó. Gangorra. Se eu colocar só um rei e um a, vai ficar gangorra. Aí eu tenho que colocar os dois rezinhos, ó. Pra ficar com o som do rei arranhando assim, ó. Gangorra. Pra sair aquele som mais suave, né, garganta? Gangorra. Quem gosta de brincar de gangorra? Eu também gosto. São os palhacinhos, né? São os palhacinhos, ó. Brincando de gangorra. O nome dessa tela são os palhaços. Vamos conhecer outro jogo, outra brincadeira? Essa aqui, quem sabe? Quando eu era criança, eu brincava, o nome dela era mão na mula, né? Só que tem lugares que chamam ela de outra brincadeira. Chamam ela de carni, pular, carniça. Vamos escrever pular, carniça, ó. Pular, car, niça. E aí a gente escreve com o C, cedilha. A prova eu vou colocar aqui do ladinho, que é pra ficar melhor de visualizar. Tá certo? A prova brincava de mão na mula, né? E aí tem lugares, lembra que a prova já conversou isso com vocês? Que tem lugares que as brincadeiras, as cantigas, elas são de outra forma? Então, outro quadro de Portinari, olha só. O que é que vocês acham que essas crianças estão brincando? De, ó, futebol. Quem aí gosta de brincar de futebol? Vamos lá escrever futebol, ó. Fu-pé. Futebol, ó. O B, ó. E o? O olê. Olê, ó. Futebol. E a Pró trouxe pra terminar esse último pintor também brasileiro, que é o Milton Costa. Tá certo? Vamos ver as telas de Milton Costa. Ó. Que brincadeira é essa? Eu tenho certeza que vocês gostam de brincar na escola. E agora com a pandemia a gente tem que ter cuidado, né? De deixar a nossa mão limpinha pra não se contaminar e contaminar os outros. Então é a brincadeira de roda. Vamos ver, roda. Ró. Tá. Lembra que a Pró falou que pra aquele sonzinho sai assim, ó, ro. Ro, né? Que a gente tinha escrito lá na frente. Aqui, quando esse som do ro estiver na frente, ou do ra estiver na frente, a gente usa só um re, tá certo? Quando estiver no meio da palavrinha é que a gente usa os dois. Na frente a gente só usa um. Roda. Quem gosta de brincar de roda? Olha essa aqui também, é bem legal. Nunca mais aprendou. Isso aqui é um carrocéu. Olha de novo, ro. Vamos escrever? Ó, ca-ro. Aí eu não vou escrever com um re só, porque senão vai ficar caro, né? A gente tem que escrever com dois rezinhos, ó. Ca-ro-céu. A mesma coisa. A gente vai escrever, ó. Ca-ro-céu. Certo? Vamos... Agora, né? Que nós já vimos os autores brasileiros. Quem vão ser os autores agora das obras serão vocês. E aí a prova vai fazer uma mágica, porque a gente vai para a nossa aula prática, né? A prova vai aparecer em outro local agora, é para a gente continuar a nossa aula, tá certo? Vamos lá? Então, crianças, a gente vai começar a nossa arte, né? A prova vai mostrar para vocês umas artes que ela já fez aqui pronta, ó. A gente vai fazer juntinhos, já, já. E eu vou te mostrar como é que você pode fazer. Aqui a borboleta. Vamos lá? Então, vocês podem fazer a paisagem, o fundo, né? Que vocês querem, como a Profez aqui. O jardinzinho, ó. A graminha e as folhas. E a Profez, a borboleta, né? Que está indo beijar a flor. Então, vamos lá. Vocês vão começar pintando a mão. Com a tinta, né? Da cor que vocês querem. E aí, a gente começa carimbando o papel. Então, a Profez vai colocar aqui a folha, desse ladinho aqui, ó. Aperta bastante a mão. Pra sair. Ok? E aí, vocês podem, depois que ela secar, vocês podem decorar a flor de vocês. Repassa a tinta na mão. E faz a asinha da borboleta. Olha. E aí, vocês podem decorar a borboletinha como vocês desejarem. Ok? Espero que vocês tenham curtido essa aula. e quero ver aí, ó, a obra de arte de vocês. Façam a exposição na casa de vocês. De todas as artes que vocês estão fazendo. Combinado? Me digam aí se vocês curtiram essa aula. E a gente se vê na próxima. Tá bom? Um beijo e até mais. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL